Bom dia a todos. O Eurogrupo acabou por marcar uma cimeira de emergência, tendo como único ponto de discussão o futuro da Grécia e onde serão os mais altos quadros políticos da Europa. O mais certo é a Grécia entrar em cumprimento, tendo em conta o grande pagamento a ser feito no final do mês e a extensão de 4 meses de plano de resgate terminar igualmente. A Corrida aos Bancos Grícolos na Grécia, para a população em geral, levantar o dinheiro das suas contas, está a tomar proporções ajustadoras, visto que há a possibilidade do seu congelamento para pagamento da dívida grega. Para hoje teremos, na zona euro, a balança comercial para abril. No Canadá teremos o índice de preço do consumidor. Hoje teremos discursos de presidentes do FED de São Francisco, Cleveland, e o governador Olsson Norgers Bank. Aranfé, que seja-lhe bons negócios e bom fim de semana.